O preparo do solo é um dos processos mais importantes para a agricultura e também uma das fases que exige mais tempo e investimento na produção agrícola. Olá, sou Erivaldo Vasconcelos do canal Ação Sustentável e nesse vídeo eu vou abordar as diferenças entre o plantio convencional e o plantio direto. No plantio convencional, toda a vegetação do terreno é removida e a terra é revolvida por meio de aração e gradagem. Só assim que se faz a semeadura. Já no plantio direto, a retirada da vegetação e o revolvimento da terra através da aração e gradagem são etapas dispensadas. Faz-se um preparo do solo apenas para evitar a compactação. Então, a grande diferença entre o plantio convencional e o plantio direto é que o primeiro exige um preparo do solo de forma mais intensiva enquanto o segundo é conservacionista, mantendo a cobertura morta sobre o terreno. Ação Sustentável Ação Sustentável Ação Sustentável